Eu tô numa profissão nova agora, muito chiques. Eu trabalho... eu cuido, eu cuido. Do sítio do Bartir lá na linha aqui. Foi muito bom tu ter falado no sítio, que faz dois meses que eu não vou lá e quero saber como é que tá. Nem vá! Então me conte como é que tá. Tá tudo bem! Eu que cuido, tia. Tá tudo bem? Como é que tá aquela vaca holandesa que eu comprei na Expo Inter? Tá. Logo a vaca... Olha, Micharia... Comprou onde? Na Expo Inter, tu sabe muito bem. Pagou muito? Mas claro, gastei uma fortuna com a vaca. Não devia. Não, Micharia, não brinca comigo. Tua vaca tá bem. Bom, se tá bem, então tá bom. Não sofre mais? O quê? Tá comendo os pastos abençoados dos campos do Senhor. Não brinca, Micharia. Creio, irmão. Juntou as patas, abençuda. Não. Não vai me dizer que a minha vaca morreu. Tu que falou. Ninguém aqui falou em vaca morta. Agora se tu falou que a vaca morreu, tu é o dono. Se tu diz que morreu, quem tá morta é ela. Bota morrer naquilo. Coisa mais linda. O que que aconteceu no sítio, Micharia? Problemas. Problemas? Eu fui buscar a vaca no pasto pra tirar o leite da bichinha. Eu vinha com ela de arrasto, que ela é meio teimosa. Ela só vai contigo, né? Aí, quando eu cruzei debaixo de um pé de guaiaba, tu não vai acreditar, redondo velho. Eu até acho que não vou mesmo. Tomara que acredite. Caiu uma guaiaba madura nos cornos da vaca. Ela só fez assim. Bé. Eu li os lábios dela. Ela disse adeus, mundo cruel. Tu acha que eu vou acreditar que uma guaiaba matou a minha vaca? É a minha esperança essa. Mas olha só, era um guaiabão. Tu sabe muito bem que aquela vaca é de estimação da família. É. Pelo menos tu tirou o couro, guardou de lembrança e aproveitou a carne. O couro não tem muita importância, mas a carne eu tentei, tia. Eu larguei na perna pra casa, com esses meus pernão compridos, coxudos. Rapaz do céu. Olha pra cá, o assunto é sério agora. Peguei uma faquinha, cheirei no arame farpado, deixei cortando mais do que língua de sogra e vim em perna correndo. Cheguei em cinco minutos na vaca, fui tirar a carne da vaca. Não tinha mais carne na vaca, só tinha os ossos da vaca. E a carne? O bichinho da goiaba tinha comido. E o resto dos bichos como é que estão? Tá tudo bem. Eu que cuido. Como é que tá meu papagaio? Beto, só fala em morto animal. Morto, meu papagaio? Bota pé frio que tu era. Meu papagaio cantava o hino nacional, narrava jogo de futebol, cantava música do Teixeirinha. Dançava chula. Também? É. Morto, meu papagaio. É, foi narrar um jogo do teu time o ano passado, não aguentou. A segundona, e ó, cê foi, ô bicho. Cê foi. Ah, tu tá brincando comigo. Não, rapaz do céu. O linguarudo, velho. Cê foi. O que que aconteceu no sítio? Incidentes. Aquele papagaio, em vez de ele fazer as coisas certas, comer as boias de ave que eu dava, arface, beterraba, rabanete, nabo, cenoura, berinjela, que é uma coisa natural. E ele, como era muito gauchão, ele queria comer carne, 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 carne. Churrasco e churrasco, hein? E então, andava de gaita fazendo serenata pras papagoas lá, se aparecendo. É, comeu carne estragada e cê foi. Carne estragada? É. Mas quem foi dar carne estragada pro meu papagaio? Não, não te faz, porque ninguém deu, ele que percurou. Comeu carne dos cavalos mortos lá e foi. Cavalo morto? É. Cavalo morto, Micharia? É. Não, não vai dizer que meus cavalos crioulo morreram. Crioulo, louro, ruivo, foi tudo, foi tudo. Parei. Até aquele das cri não oxigenada. Cê foi. Mas vai morrer bem que nem teus cavalos, tia. Tu tá de parabéns? Aquilo é unido uma beirada, quando morre um, morre tudo. É uma loucura, tia. Não sobrou um pra contar o relixo dos outros. Como morreu meus cavalos? O outro é explicar. Relatar-te aí. Morreram de uma morte linda, bonita, bonita, bonita. Morte bonita? Ah, coisa mais linda. Mas que morte bonita, Micharia? Morreram trabalhando. Trabalhando meus cavalos? Sim, fazendo força, puxando a carroça d'água. Carroça d'água? É. Mas que carroça d'água, rapaz? Hum, carroça d'água. Água, carroça, cavalo. Lá no sítio tem água encanada, tem açude? Foi do açude. Do açude? É. Mas água pra quê? Pra apagar o foguito. Foguito? É. Mas foguito aonde, homem? Na tua casita. Meu Deus. Não vai dizer que a minha casa queimou. É, bota queimar naquilo. Coisa mais linda devem bater perna, homem. Pelo amor de Deus. Nunca mais tu arruma uma casa velha queimadeira que nem aquela. Tu tá de parabéns. Mas aquilo quando queima, queima pareio. Assim, coisa mais linda. Até a escritura cê foi. Sobrou nada. Que tragédia que aconteceu no sítio. Não, foi incidente, incidente. Incidente. Tu não tá lá pra cuidar disso? Tô cuidando, fiz o que pude. Mas o que que houve com a minha casa? Caiu uma vela acesa na cortina. Aquelas cortininhas de matéria prástica. Que tô comprando 1,99. Tem meu CD tem lá. Vela? É. Mas que vela, rapaz? Aquela vela de sebo de pança de burro. Mas lá no sítio tem energia elétrica, homem. Quem é que foi levar vela pra lá? Levar. Levaram? Mas quem levou? Ah, fui eu, né? Tu levou? Foi persista, foi persista. A troco de que que tu levou vela lá? É, foi pra enfeitar o lore. Enfeitar o quê? Lore. Lore? Vê lore. Velório? Uh, tava lindo. Velório, Michelinho. É? Mas velório de quem, homem? Tua sogra. Sorri, animal. A velha chegou lá 3 horas da manhã, bateu a cachorrada, eu gritei quem era, não respondeu, pensei que era um ladrão, dei 3 tiros na velha. E não errei nenhum. Fosse a minha sogra, eu errava os 3. Mas não fique triste, não chore, irmão. Dar-te-ei a minha sogra. Leve a véia, te dou até os acessórios, dois laços, um buçalho e uma maneia.